Saúde, bem-estar e estudo da doutrina espírita. Começa agora o programa Medicina e Espiritualidade, com Ana Rosa e Roberto Lúcio. Estamos no ar com o programa Medicina e Espiritualidade. Hoje nós vamos ter um programa especial. Você pode estar assistindo esse programa muito tempo depois que ele foi gravado, você pode estar ouvindo ele pela internet, mas ele foi gravado no período em que nós estávamos comemorando o aniversário de Dr. Bezerra de Menezes. O Dr. Bezerra de Menezes é sempre um exemplo para todas as horas, para todos os momentos do ano. Então hoje nós vamos transmitir uma palestra da Ana Rosa, uma palestra que ela fez para o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, onde ela ilustra a biografia de Bezerra de Menezes, esse médico querido, médico dos pobres, médico espírita, médico do corpo, da alma. Obrigado. Olá, amigos. É uma oportunidade muito querida, muito feliz nós podermos estar reunidos para hoje falar sobre o Dr. Bezerra de Menezes, esse espírito tão amigo e tão participante, tão importante, tão atuante no movimento Espírito. Dr. Bezerra de Menezes, ele é um exemplo de caridade para quem está aqui assistindo pela primeira vez, ou para quem já conhece a vida desse espírito, amigo, desse espírito muito querido nosso. É o momento da gente olhar e ver, assim, ressignificar, ver que é possível, é possível ser um homem de bem. Então, o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, Cavalcante, nasceu 28 de agosto de 1831, lá no Ceará. Ele e seus pais eram pessoas, assim, muito amorosas, seu pai era uma pessoa muito caridosa, uma pessoa muito bondosa, e, apesar de ter uma situação financeira muito confortável, isso se conta muito na biografia do Dr. Bezerra, e a gente pensar, né, qual o impacto do pai, né, da mãe, do exemplo, da família na vida de uma criança. Então, o pai do Dr. Bezerra, por ser uma pessoa muito generosa, por ser uma pessoa de bom coração, ele tinha uma situação financeira boa, segura, mas ele emprestava, ele fazia a bônus, a palavra que é usada, né, na biografia que ele é a bônus, em prol dos parentes, que não devolviam, né, que não pagavam esses empréstimos. Então, o Dr. Bezerra acabou ficando, o pai do Dr. Bezerra acabou ficando cheio de dívidas. Então, em nome dele eram feitos compras, e ele, então, vendo que não tinha, né, que aquilo comprometia todo o dinheiro, o seu bem, os bens que ele tinha, todo o seu patrimônio, ele procura, então, os credores e oferece, né, suas criações, suas terras para saudar essa dívida, saudar essas dívidas. O pai do Dr. Bezerra era bastado, né, ele tinha uma pequena fortuna, essa fortuna foi comprometida com boas intenções, ele não foi, ele não fez nada para ele, foi para outras pessoas, pensando em ajudar. Essas outras pessoas não honraram seus compromissos por diversas razões, e ele, que foi a pessoa que, digamos assim, afiançou, né, aquelas compras, aquelas dívidas, ficou em grande dificuldade, ficar realmente pobre, né, na miséria, sem nada. Qual seria a nossa atitude frente a uma palavra dessa, né, olha, você não precisa pagar tudo de uma vez, não queremos os seus bens, aos pouquinhos você vai fazendo, como for melhor para você. Bem, o pai do Dr. Bezerra chega em casa, reúne a família, e explica, olha, a partir de hoje, tudo isso que nós temos não é mais nosso, tudo isso que nós temos pertence a outras pessoas por causa das dívidas. Então, nós vamos agora cuidar desse patrimônio, cuidar dessa, disso que nós temos, que até ontem era nosso, a partir de hoje nós vamos cuidar como mordomos, como aqueles que estão temporariamente responsáveis pelos bens de outros. Então, a gente precisa ir refletindo a cada exemplo que a gente vai ouvindo aqui nessa história. Um exemplo de um pai de família honesto, bondoso, caridoso, que exatamente por confiar demais, acreditar demais, esse coração muito bondoso, acabou, né, colocando seu patrimônio todo em risco, acabou perdendo seu patrimônio, mas que foi liberado, de pagar essa dívida imediatamente, podendo pagá-la aos poucos. E ele, ao invés de retornar para casa, simplesmente, né, aliviado, ah, tudo resolvido, vai em casa e explica claramente a situação para sua esposa, para seus filhos, e organiza, né, esse exemplo, assim, de idoneidade. Olha, isso aqui agora não me pertence mais, na verdade é como se estivesse tudo hipotecado, tudo pertence já a outras pessoas, que eu agora vou tomar conta, mas nós não temos mais a mesma vida que nós tínhamos antes, porque isso aqui não nos pertence mais. Então, é, o doutor Bezerra de Menezes, ele cresce nesse lar, com esse exemplo de honestidade do seu pai, o exemplo de sua mãe, né, do carinho dos seus pais, e isso vai forjando a personalidade da criança. É claro que o doutor Bezerra já era um espírito, com nível evolutivo, reencarnou com missões bem definidas, principalmente junto à doutrina espírita, mas a gente sabe que a influência, o exemplo, né, essa questão, o seu olhar da família, tem impacto sobre a formação do indivíduo. O pai do doutor Bezerra de Menezes faleceu quando ele tinha 20 anos de idade, o pai dele faleceu de febre amarela. E o doutor Bezerra tinha desejo de se tornar médico, era o grande sonho dele. Então, a família se cotiza, consegue reunir uma quantia pequena, uma quantia bem pequena, e consegue que ele venha para o Rio de Janeiro, para iniciar seus estudos. Então, como ele não tinha, não vinha de família rica, como ele não tinha, uma mesada que o sustentasse, uma mesada que viesse da sua família, ele então vem, nessa época eles já moravam no Rio Grande do Norte, vem do Rio Grande do Norte para o Rio de Janeiro, e ele, em paralelo às aulas da Faculdade de Medicina, ele dava aula de Filosofia e Matemática. A gente tem várias histórias muito interessantes durante esse período, que o doutor Bezerra de Menezes estudou aqui no Rio de Janeiro. a gente tem um caso muito popular do aluno, né? Ele estava sem dinheiro para pagar o aluguel, e ele dava aulas de Matemática, e surge um aluno. Bate à sua porta um aluno, pedindo aulas de Matemática, um aluno, então, que paga adiantado as aulas, e com aquele dinheiro ele consegue pagar o aluguel. aquele aluno nunca voltou para as aulas, para assistir. O doutor Bezerra preparou todo o material, preparou o tema, né, o assunto que ele precisava estudar, que aquele menino precisava estudar aquele rapaz, mas ele nunca retornou. E ao longo da vida de doutor Bezerra de Menezes, nós temos vários exemplos, vários exemplos, da interferência, da providência divina, para que ele possa seguir em frente. Eu não estou aqui de maneira nenhuma dizendo que a gente deve ser imprevidente, deixar as coisas caminharem, e esperar que o céu vai resolver tudo. Não é isso. Mas a gente vê o seguinte, né, algumas frases de Jesus, a gente às vezes esquece, ou interpreta de forma muito rápida, muito superficial. E Jesus diz assim, buscar e achareis, pedir e dar-se-vos a... Ele fala sobre aquele filho, né, qual é o pai que o filho lhe pedindo pão lhe dará uma pedra? Se é assim entre vós, homens, né, que são injustos, imagina o vosso pai que está no céu que é justo. Então, existe um envolvimento da proteção divina. Existe um envolvimento de Deus sobre todos nós, sobre as nossas vidas. Cada um de nós tem suas questões, eu vou dizer aqui a palavra kármica, né, todos nós reencarnamos com questões a resolver. Mas isso, de maneira nenhuma, deve passar pela nossa cabeça que nós estamos fadados ao sofrimento, à dor, né. Por quê? Os momentos de dor e sofrimento fazem parte de estar encarnado, envelhecer, adoecer, perder um parente querido para o desencarno, para a desencarnação. tudo isso faz parte da vida. Basta estarmos encarnados e passaríamos por essas situações. Mas, mesmo aquelas situações kármicas, né, em algum momento, nós passamos por uma determinada dificuldade que está no nosso planejamento por causa de questões de outras vidas. Nós passamos por uma dificuldade porque está no nosso planejamento para que a gente possa amadurecer, para que a gente possa crescer. A gente passa por determinadas situações que é para a gente ver, né, nós mesmos programamos a luz antes de encarnar para ver se nós já aprendemos a lição, então a gente se coloca num, entre aspas, teste. Mas nenhuma dessas situações, nenhuma dessas situações está desamparada da misericórdia divina. Então, quando a gente vê o doutor Bezerra de Menezes dando o melhor que ele pode, que é o quê? Fazer sua faculdade de forma adequada, trabalhar, para poder se sustentar durante a faculdade. O que o doutor Bezerra de Menezes ali naquele momento preocupado, jovem, sozinho no Rio de Janeiro, preocupado em pagar seu aluguel, faz? É pedir a Deus, né, que o ajude numa maneira de conseguir resolver aquela situação e se entrega. Isso é uma... A gente pede, mas a gente às vezes não se entrega na confiança de Deus. Ele faz o que está ao alcance dele, ele também não fica parado, esperando. Ele se dispõe, né, das aulas de matemática, anuncia suas aulas de matemática, as aulas de filosofia. Ele pede a proteção espiritual, e o doutor Bezerra sempre foi muito ligado à Maria de Nazaré, né, a Maria, mãe de Jesus. O doutor Bezerra pede, né, essa proteção maior e se dispõe, coloca as mãos ali no trabalho, aguardando. O trabalho chega para ele, de acordo com o que ele necessitava, de acordo com a necessidade dele. Então, nós não estamos desamparados, por pior que seja a situação que estejamos vivendo. Nem sempre a ação divina se manifesta de uma forma tão gritante. Mas, às vezes, são coisas tão simples, um horário que se ajusta no trabalho, às vezes um remédio, né, para um problema de saúde que está se procurando há tanto tempo e o médico tem uma inspiração de um tratamento, de uma medicação que resolve aquele problema de saúde. Às vezes, um sono, um distúrbio do sono, né, uma insônia, onde você consegue encontrar um tratamento, uma prece feita antes de dormir que nos ajuda a descansar. Então, às vezes, são pequenas conquistas que a gente tem e que mostram a presença de Deus ao nosso lado, cuidando de nós, e às vezes a gente não valoriza. Então, o Dr. Bezerra de Menezes, existem várias, né, situações dele, assim, durante a faculdade, onde a providência divina não aparou para que ele pudesse se formar e ele se forma, então, em 1856 e ele, em 1858, se torna cirurgião tenente. Ele sempre, desde a sua faculdade, foi muito conhecido pela sua bondade, pelo seu carinho com os pacientes, pela sua dedicação aos estudos, pela seriedade com que ele se dedicava aos estudos. Então, a gente tem aqui uma questão relacionada à vida profissional, né, muitas vezes nós, espíritas, né, eu vou falar de coisas que eu vejo aqui no dia a dia, no movimento, nós temos pessoas dedicadíssimas, dedicadíssimas à tarefa, seja se dedicando à sua casa espírita, seja trabalhando, seja dedicando aos estudos, seja trabalhando assistência e promoção social e, às vezes, a gente vê, pode-se instalar, às vezes, um desequilíbrio, né, entre a, onde eu me dedico à tarefa espírita, onde eu me dedico à minha vida profissional e até à sua vida familiar, os espíritos sempre nos dizem, né, que a gente tem que dar conta das nossas primeiras obrigações, a nossa primeira obrigação é a nossa família, aqueles que estão sob nossa responsabilidade, que nós nos comprometemos a amar. Depois, nós temos as nossas responsabilidades também profissionais, né, que são importantes, que são a nossa, o nosso sustento físico, né, material, mas também é uma parte da nossa contribuição para a sociedade, né, sermos bons profissionais onde estivermos. E temos a nossa contribuição que vem das tarefas que surgem, né, da nossa convivência dentro da nossa religião, que é o espiritismo. A gente não precisa, né, estar num horário reservado para uma atividade X ou Y para ser bom. Eu acho que isso é muito importante. O Dr. Bezerra de Menezes, ele era um bom profissional, ele era uma pessoa dedicada a outras pessoas. E isso veio muito antes dele ter contato com a doutrina espírita. Ele já conhecia o evangelho, né, de Jesus, ele já conhecia, ele teve uma criação católica, então ele já conhecia a história de Jesus, ele tinha um carinho imenso, uma devoção enorme por Maria, e esse carinho, essa devoção, esse conhecimento foi mais do que o suficiente para que ele fosse uma pessoa bondosa, um profissional responsável, um médico não só preocupado em atender bem, cuidar dos seus pacientes, mas também um médico estudioso que publicou vários trabalhos acadêmicos, que fez parte de várias sociedades e que apresentava as suas teses, se trabalhava como editor de revista científica. Então a gente vai vendo aqui que é possível ser um homem de bem, dedicado ao bem, e dar conta, né, isso está absolutamente embutido nas nossas vidas e nas nossas tarefas diárias. O doutor Bezerra de Menezes também se casou, né, às vezes a gente tem alguns exemplos de grandes trabalhadores do movimento espírita, como por exemplo Chico Xavier, que não se casou, Ivone Pereira, que não se casou, Divaldo Pereira Franco, que não se casou, né, a gente tem que, citei coincidência, três grandes médiums que se dedicaram muito à tarefa mediúnica e que acabaram não se casando, né, não tendo filhos deles, mas vários filhos do coração, Divaldo então tem vários filhos adotivos. Mas, a gente vê que o doutor Bezerra de Menezes estava no plano dele também, né, ser filho, olha só, como é que é isso? O filho, o rapaz, né, a juventude onde se amadurece, você se profissionaliza, você exercer a sua profissão e você constituir a família, como qualquer pessoa. Então, tudo isso que eu estou dizendo aqui, não é que exista um plano, né, a gente tem que seguir o plano X, Y, Z para a nossa vida, né, ah, então o doutor Bezerra casou, né, todo mundo tem que casar, isso não existe. Mas eu estou mostrando o seguinte, que não é preciso você estar à parte da vida para você poder cumprir sua missão, para você ser um homem de bem. Então, o doutor Bezerra de Menezes se casa em mil novecentos, mil e setecentos e cinquenta oito, com Dona Maria Cândida de Lacerda, tem um casal de filhos com ela e ela vem a falecer em mil eitocentos e sessenta e três. Então, ele passa por casar, chegada dos filhos e o falecimento da esposa, onde ele fica com os filhos pequenos. Então, um homem jovem que passa pela aprovação como várias e várias pessoas a gente vê hoje, de Davi o Vez ou da separação e se vê como chefe de família sozinho com filhos pequenos. A gente tem hoje mulheres, famílias chefiadas por mulheres, família com pais solteiros, famílias que são criadas, criadas por avós, avó ou avô que assumem a família. Então, o doutor Bezerra de Menezes também viveu essa situação. O doutor Bezerra, nesse período, ele já tinha, olha só, nesse período em que ele casa com Dona Cândida até ela vir a falecer, ele tinha, por ser uma pessoa muito boa, seus amigos insistiam muito que ele fosse um político, porque ele seria alguém que cuidaria dos outros, cuidaria da população. Então, o doutor Bezerra de Menezes, em 1860, dois anos de casado, ele se candidata, ele se elege como vereador. E os políticos da oposição reclamavam muito que ele era militar e que ele não podia se candidatar, ser político, sendo militar, e ele, então, abre mão, sai da vida militar para poder se candidatar, pensando em se dedicar também a ajudar a população. Então, são muitas vidas em uma só. Ser médico se torna militar, se casa, deixa de ser militar, se torna vereador, fica viúvo, com dois filhos pequenos, num curtíssimo período de tempo. Num curtíssimo período de tempo. Ele se forma em 1856, e em 1860 ele já está eleito vereador. Então, ele se forma, nesse período se casa, tem dois filhos, e aí se torna militar, deixa de ser militar, se torna vereador. Essa questão, né, dele ser vereador, teve vários momentos e aí as pessoas às vezes relatam muito a vida do doutor Bezerra político. Eu acho que isso, uma razão das pessoas relatarem muito isso é porque a gente carece de bons exemplos na política, nós estamos muito sedentos de termos bons exemplos na política. E é muito gratificante a gente saber que a gente teve um exemplo tão grande do doutor Lizerra de Menezes de honestidade, mas também de palavra firme, de posicionamento dos seus discursos, nas atividades que estavam sob a responsabilidade dele. Então, é possível ser honesto, ser fiel aos seus princípios, mesmo trabalhando na política. A gente sabe que hoje provavelmente não tem exatamente como comparar, mas a gente sabe hoje pelo contexto em que nós estamos vivendo, de mundo de provas e expiação, que hoje você exercer a política com uma integridade, com a sua consciência, exige um esforço muito grande, é um trabalho de exercício de abnegação, porque existe, nós sabemos, tanta corrupção, tantas questões desonestas, mas a gente vai aqui na vida do doutor Bezerra colhendo vários exemplos, o exemplo de ser um bom filho, o exemplo de ser um bom aluno, o exemplo de ser um bom pai, um bom marido, de ser um bom profissional, o exemplo de ser um bom político também. Então, a gente tem nessa vida um homem que tinha tantas obrigações, tantas questões para dar conta e dedicou parte de sua vida a cuidar da sociedade, a cuidar da população, a cuidar do Rio de Janeiro. Ele encerra suas atividades políticas em 1885, então ele de 1860 a 1865, alguns períodos ele não se candidata, depois ele se candidata novamente, e a gente vai ver que ele vai conhecer o livro dos espíritos em 1875. Então, em 1875 é quando o doutor Bezerra de Menezes vai conhecer o livro dos espíritos. Ele ganha esse exemplar de um amigo que achava, dizia para ele que achava que aquilo tudo tinha muito, que ele ia gostar muito, que se parecia muito com muitas coisas que o doutor Bezerra já fazia. O doutor Bezerra de Menezes era católico e ele não se sentia assim, digamos assim, já tinha ouvido falar da doutrina espírita, mas não tinha procurado e aí chega esse exemplar dado por um amigo. Ele então lê e nas próprias palavras dele ele diz o seguinte, que ele se, parecia que ele já tinha lido aquilo tudo, era como se ele já fosse espírita e ele dizia hoje assim, essa espírita de nascença ali não tinha novidade para ele, ali não tinha nada que ele já não soubesse em termos de caridade, em termos de confiança nas leis de Deus, em termos de sabedoria, amor divino, então, para ele foi como se ele tivesse tomado na verdade consciência daquele conteúdo, consciência daquelas lições que estavam ali. Doutor Bezerra de Menezes, em 1875, nesse período que eles estão vivendo, é uma época que começa alguns anos depois uma grande perseguição aos espíritas, né? A revista Reformador surge e ele então é sempre chamado para aconselhar, né? Aconselhar como que os espíritas vieram se posicionar frente às suas perseguições e ele fala sempre com a calma, com a tranquilidade, fala assim, evitando embates desnecessários, primando pela, pelo esforço de união, então, a gente tem várias falas do Dr. Bezerra de Menezes nesse período, falando da importância de você ser firme, né? nos seus postulados, na sua postura, no que você crê, mas ao mesmo tempo não se envolver em brigas, em dissensões, né? Desnecessárias, não se envolver, não estimular esse clima. E ele publica, né? Colabora com o Reformador sobre um pseudônimo, sobre as iniciais de AEM, ele é um dos colaboradores, então, do Reformador. Em 1886, né? Em 1875, ele toma contato com o Livro dos Espíritos, já começa, aí vai crescendo, né? Colaborando, ajudando. Em 1886, ele profere publicamente, né? No auditório lotado, ele fala da sua opção por abraçar a doutrina espírita. Ele se assume publicamente como espírita. Mais um exemplo de vida para a gente raciocinar, né? Numa época em que a gente tinha uma perseguição, né? Em que a doutrina espírita, a gente, hoje, tem pessoas que, às vezes, tem algum preconceito, quando se fala sobre espiritismo, a gente ainda tem pessoas que têm medo, né? Quando se fala de espírito, quando se fala de espiritismo, imagine numa época em que as pessoas não conheciam do que se tratava, né? Uma religião que se comunica com os mortos, que se comunica com os que já foram, já desencarnaram, e a gente tem um homem público, um homem público, né? Uma pessoa que tinha visibilidade na sociedade e que assume publicamente ser espírita. Isso tem um impacto muito grande, né? Claro que ele sofreu também duras críticas por isso, mas, ao mesmo tempo, isso leva o exemplo dele e as pessoas começam a exigir a doutrina espírita, uma pessoa tão caridosa, um homem tão honesto, espírita, e nós temos certeza que vários corações passaram, pelo menos, a buscar a doutrina espírita, nem que fosse por curiosidade, naquela época, a partir desta declaração do Dr. Bezerra de Menezes de publicamente se assumir espírito. Ele, então, a partir desse momento, desde que ele tem contato com a doutrina espírita, até esse período que ele colabora com os espíritos, com o movimento espírita na época, até ele se assumir publicamente como espírito e ter uma colaboração mais ostensiva, a gente vai vendo todo o delinear de uma missão. Voltamos já com Medicina e Espiritualidade. Estamos de volta Medicina e Espiritualidade Antes de reencarnar, Dr. Bezerra de Menezes vem com essa missão de auxiliar o movimento espírita na sua organização, de auxiliar o movimento espírita na sua unificação. E aí, em 1889, ele é chamado para ser presidente da FEB, para assumir a Federação Espírita Brasileira. A FEB daquela época não é a FEB que a gente conhece hoje, para quem não conhece o movimento espírita, nós temos a Federação Espírita Brasileira, que é uma entidade que não tem, nós, as espíritas, não temos uma hierarquia, não temos um sacerdote, um papa, não existe essa hierarquia. Mas nós temos um movimento organizado no qual a Federação Espírita Brasileira é um mórmon que, junto com as federativas dos diversos estados, o CERD é a Federativa do Estado do Rio de Janeiro, você propõe ações para o quê? Para a preservação da doutrina espírita, do conteúdo doutrinário, para a divulgação da doutrina espírita e para que as pessoas possam ter acesso a material, estudos de qualidade, através de várias atividades, para que possam compreender o que a doutrina espírita nos traz. Então, a FEB tem essa missão, e hoje, sim, lá em Brasília, quem vai, é um prédio grande, com diversas áreas de atuação, individualização, de infância, de juventude, de organização de família, de unidade, unificação, tem questões relacionadas às áreas estratégicas, planejamento estratégico, mediunidade, então, assim, é muita coisa, muita, muita coisa. Mas naquela época, não era assim. Naquela época, a FEB estava começando, estava se criando a identidade do movimento espírita, ela está sempre em transformação, mas naquela época, existia muito, assim, uns espíritas que queriam se dedicar ao cuidar do outro, os trabalhos da caridade, cuidar do próximo, que tinha outro grupo de espíritas que achava que tinha que se sentar, fazer pesquisa, se dedicar à ciência, a doutrina espírita era uma coisa nova, então, a gente tinha que criar teses para a gente entender, criar teses de hipóteses, assuntos para estudar a luz da doutrina espírita. E aí, o Dr. Bezerra de Menezes, ele foi a pessoa que conseguiu apaziguar essa situação toda, não sem choro, a gente tem vários momentos assim que o Dr. Bezerra de Menezes chora até publicamente por conta das brigas internas, por causa dos desentendimentos internos, principalmente entre esses dois grupos. O Dr. Bezerra de Menezes, então, vem e consegue unificar, consegue apaziguar essas questões em prol da gente ter a união de esforços para que a gente consiga divulgar e levar a doutrina espírita a quem necessita. Então, ele se torna presidente da FEB em 1889, e ele vai ficar nessa tarefa. o Dr. Bezerra de Menezes, ele foi presidente da FEB em dois momentos, ele foi o segundo presidente e o quinto presidente da FEB. Ele teve um mandato em 1889, depois ele ficou como vice-presidente nos anos de 1890, 1891, e ele depois retorna de 1895 a 1900. é interessante que ele, quando assumiu a presidência, ele já tinha toda uma história, toda uma trajetória de ser médico dos pobres. Ele já era dedicado aos seus pacientes, aquela clientela que alguns autores assim, diferenciada, clientela de pacientes que não podiam pagar a ninguém. Então, o Dr. Bezerra de Menezes, ele já era conhecido tanto como médico dos pobres, como conhecido como espírito. E ele, nesse período, como presidente da FEB, ele instalou o estudo metódico de O Livro dos Espíritos, ele vinculou fortemente as atividades do Grupo Ismael, a federação, a assistência aos necessitados, e ele colocou como uma divisa Deus, Cristo e Caridade, que hoje ainda é a bandeira de Ismael, a divisa do movimento espírita, a Federação Espírita Brasileira, Deus, Cristo e Caridade. É uma das coisas que se diz na biografia dele, é que nesse mandato dele, de 1895, ele defende veementemente a organização pela união dos espíritas e tendo uma orientação que é uniforme, uma união com uma diretriz, um caminho a seguir juntos. e ele sempre foi um divulgador assim, veemente e apaixonado do Evangelho segundo o Espiritismo. E o doutor Bezerra de Menezes, então, ele vai desencarnar em 1900. Então, ele entra para o segundo mandato como presidente da Federação Espírita Brasileira em 1895 e desencarna em 11 de abril de 1900. A desencarnação do doutor Bezerra de Menezes, ele adoece, ele já vinha com muitas dificuldades financeiras, sem o trabalho ele tem todas as questões financeiras da sua família, tudo assim, multiplicadas as dificuldades. Então, os amigos se mobilizam para ajudar a manter a família, para ajudar a manter aqueles momentos finais daquele homem que foi tão dedicado ao próximo a ponto de não ter construído fortuna para si mesmo, tendo sido médico, tendo sido militar, tendo sido político, esse homem que foi tão dedicado ao bem e amor ao outro e colocou sempre o próximo acima das questões materiais. Então, sempre atendia mais um que não tinha dinheiro, às vezes pagava o próprio remédio. A gente tem inúmeros relatos do doutor Bezerra de Menezes que o abraço dele curando, o doutor Bezerra de Menezes dando o anel de formatura para uma mãe que não tinha dinheiro para comprar remédio para os filhos e dando o último bilhete do trem, do bonde, ele não tinha dinheiro mas ele tinha o bilhete do bonde, ele dá o bilhete do bonde da pessoa para que pudesse tocar por dinheiro e ele vai a pé para a casa do seu trabalho. Então, em todos esses momentos da vida, a gente tem aqui um homem que passou por todas as fases que nós passamos, constituir família, desencarnir da esposa, ele se casa novamente, acabei não falando aqui, alguns anos depois, ele se casa sobre aqui minha colinha, a esposa dele falece em 1863, ele em 1865 se casa novamente com uma irmã da primeira esposa dele e com ela ele vai ter sete filhos. Então, o doutor Bezerra passa pela desencarnação de alguns dos seus filhos, por problemas de saúde com seus filhos e aí ele vai falando tudo isso, sabe, ao longo da biografia dele, a dor que é tem um filho que desencarna, que morre, ele fala assim que ele passou pelo desencarno de quatro filhos. Então, quando a gente olha e fala assim, doutor Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, ah, doutor Bezerra de Menezes, esse espírito amigo para quem a gente reza, a gente pede ajuda, pede inspiração. Quando a gente vê uma psicografia, uma psicofonia de doutor Bezerra de Menezes, então, o reformador tem várias, ele está sempre dando mensagem no conselho da FEB, a gente tem vários vídeos do Divaldo Pereira Franco no final das suas palestras, com mensagens do doutor Bezerra de Menezes, a gente precisa parar e pensar que aquela pessoa ali foi exemplo em todos esses momentos, na vida em família, na vida profissional, na vida pública, e dentro do movimento espírita. Ele não foi alguém que se afastou da sociedade para poder viver a doutrina, ele viveu o espiritismo na vida diária, como todos nós. Uma pessoa com uma vida muito próxima da de todos nós, com os mesmos problemas, com pagar contas, com filhos que adoecem, viúveis, com todas essas questões que nós vivemos também, com dissensões dentro da sua casa espírita, dissensões dentro da sua casa espírita, tendo que apaziguar isso e unir os espíritos. Então, vale a pena um mergulho nessa sua obra, um mergulho nos seus exemplos para que a gente possa se inspirar para a nossa vida. Normalmente, quando a gente fala das biografias do Dr. Luzerra de Menezes, a gente para no desencarne. Nasceu, estudou, casou, veio para o Rio de Janeiro, fez isso, fez aquilo e desencarnou. Eu queria compartilhar com vocês, eu vou abrir aqui, pedir licença para abrir aqui um pouquinho o meu computador, abrir aqui para vocês para a gente ler um pouquinho e conversar sobre alguns fatos que aconteceram depois do desencarne do Dr. Luzerra de Menezes. Então, é um espírito de uma amorosidade, de uma dedicação ao outro, de uma seriedade enorme e nós que somos carentes dessa seriedade, carentes desse exemplo, carentes desse amor, precisamos, e eu falo com todo carinho do meu coração, nos afinizar com ele, termos a oportunidade de recebermos esses fluidos e essa energia amorosa dele. Então, eu queria compartilhar com vocês alguns acontecimentos depois que o Dr. Bezerra desencarne e os acontecimentos da sua vida como espírito. então, o Divaldo Pereira Franco, ele tem uma palestra onde ele fala o seguinte, que ele sempre pergunta, né, aos espíritos, qual foi a maior felicidade deles, né, depois que chegaram ao plano espiritual, qual foi a maior, assim, digamos assim, tristeza, né, o que que fica, assim, como algo que deixou a desejar, digamos assim, que eles podiam ter feito melhor. E aí, tem a história, Sueli Caldas Schubert relata isso no livro O Semeador de Estrelas e o Dr. Bezerra Divaldo, né, conta, um dia perguntei ao Dr. Bezerra de Menezes qual foi a sua maior felicidade quando chegou ao plano espiritual e ele respondeu, a minha maior felicidade, meu filho, foi quando Celina, mensageira de Maria Santíssima, se aproximou do leito em que eu ainda estava dormindo e tocando-me, falou suavemente, Bezerra, acorda, Bezerra. Então, Celina, né, a gente sempre falou que o Dr. Bezerra é muito ligado à Maria de Nazaré e Celina é uma mensageira que mantém, né, esse contato entre Maria, esse espírito elevadíssimo, esse espírito de uma esfera absolutamente, né, é que a gente não consegue nem imaginar e Dr. Bezerra, com essa dedicação e esse carinho, esse vínculo à Maria, ele tinha, então, esse merecimento de receber algumas mensagens através de Celina, que é essa trabalhadora de Maria. E aí, quando o Dr. Bezerra desencarna, ele pode encontrar com Celina pessoalmente, né, agora, e aí ele ainda está ali dormindo logo após o desencarna e aí que Celina vem, Bezerra, acorda, Bezerra, e ele abre os olhos, né, e vê, e a descrição do Doutor Bezerra é essa, abri os olhos e vi, descrição do Dr. Bezerra ao Divaldo, abri os olhos e vi a bela e radiosa. Minha filha, é você, Celina? Sim, sou eu, meu amigo. A mãe de Jesus pediu-lhe que dissesse que você já se encontra na vida maior, havendo atravessado a porta da imortalidade. Desperte feliz. Chegaram, então, ali naquele momento, os familiares, os companheiros, né, do trabalho espírita, que vinham saudá-lo, e aí a gente vê, né, como a doutrina espírita é consoladora, você sabe que, no futuro, ao final dessa encarnação, a gente vai poder reencontrar aqueles que são nossos amigos, os nossos amores. E aí, só que ele estava ali encontrando aquelas pessoas que vieram recebê-lo, felicitá-lo, e ele está ouvindo um murmúrio do lado de fora de onde ele estava, né, daquela sala, daquele quarto onde ele estava, no plano espiritual. E aí, ele fica assim, gente, um murmúrio que parecia vir de fora, e aí, Celina diz para ele, venha ver, Bezerra. E ajudando ele a se erguer do leito, a gente sabe que o espírito, né, logo após o desencarne, ele está ali no processo de adaptação, e o doutor Bezerra deve ter uma adaptação a jato, a jato, né, dando mensagem poucas horas depois do seu desencarne, seu enterro, poucas horas depois do seu enterro, já estava dando psicofonia, né, mensagem no grupo Ismael, mas a Celina o ajuda e até a sacada, né, como se fosse uma sacada do local onde ele estava, e ele vê uma multidão que acenava com ternura e lágrima nos olhos. E ele pergunta, quem são, Celina? Não conheço ninguém, quem são? São aqueles a quem você consolou sem nunca perguntar-lhes o nome. São aqueles espíritos atormentados que chegaram às sessões mediúnicas e a sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo, uma ferida, enxaga-viva, como o bálsamo numa ferida, enxaga-viva. São os esquecidos da terra, os destroçados do mundo, a quem você estimulou e guiou. São eles que o vêm saudar no pórtico da eternidade. O doutor Bezerra conclui, então, falando para Divaldo, a felicidade sem lindes existe, meu filho, como decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos, das palavras que semeamos no caminho para tapetar a senda que um dia percorreremos. Olha que profundo, né? Nós, todos, 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 vamos retornar à quadra espiritual. Nós, todos, vamos ter que reencontrar o que deixamos semeado na nossa vida. E aí o doutor Bezerra diz que não existe, que existe a felicidade real, uma felicidade sem poréns, sem senões, como decorrência de quê? Da religião que nós nos filiamos, do número de obras que a gente se fundou, do número de livros que se escreveu, do número de palestras que se deu, de nada disso. Como decorrência do bem que fizemos. Todas essas coisas que eu citei são instrumentos do bem. Mas é preciso que a gente esteja nessas ações com coração e mente conectados ao bem. De nada adianta nós sermos diretores de obras de caridade, estarmos à frente do movimento espírita, estarmos aqui, por exemplo, como palestrante, abrindo o evangelho, lendo, fazendo uma palestra pública dessa, se nós não estivermos fazendo o bem de verdade. Então, essa felicidade, o Dr. Bezerra fala que vem do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos, das palavras que semeamos no caminho, palavras, das palavras que nós estamos colocando, seja essas palavras aqui na rede social, seja numa mensagem de WhatsApp que a gente passa, seja na nossa convivência no dia a dia em casa, das palavras que semeamos no caminho. Tudo isso vai atapetar a senda que a gente ainda vai percorrer no futuro. Então, acho que essa é uma reflexão muito importante para a gente deixar. Eu ainda queria falar mais coisas sobre o Dr. Bezerra de Menezes. Eu recomendo muito que vocês leiam o livro Nas Fronteiras da Loucura, o livro do Manuel Flamengo de Miranda, Psicografia, do Divaldo Pereira Franco. Ali a gente tem a ação do Dr. Bezerra de Menezes durante um período de carnaval, à frente de um posto avançado, como se fosse um hospital no plano espiritual para cuidar das pessoas que desencarnam nessa época, das pessoas que estão envolvidas com questões relacionadas à obsessão, porque a gente sabe que o carnaval é um período onde se bebe muito, se propaga muito a questão do sexo descontrolado, do sexo sem respeito, sem vínculo afetivo, onde a gente tem as pessoas às vezes deixam de fazer suas preces, muitas casas espíritas, igrejas, ficam fechadas nesse período. E ali, durante um período de carnaval, nesse livro Nas Fronteiras da Loucura, se mostra o trabalho do Dr. Bezerra de Menezes, o que ele estava realizando ali. Então, cuidando, recebendo pessoas desencarnadas em acidentes, pessoas que estavam envolvidas com vícios, com drogas. Dr. Bezerra de Menezes protegendo famílias, protegendo trabalhadores do movimento espírita, onde existia um desejo de alguns irmãos desencarnados de fazê-lo sofrer acidentes. Então, a gente tem Dr. Bezerra falando sobre a questão das drogas, falando sobre a importância de nós pregarmos a doutrina espírita com respeito. Ele fala da importância das gerações se conversarem, das gerações conseguirem chegar a um acordo, mas ele fala da importância de nós divulgarmos o evangelho com respeito, com uma postura que não é postura para você ser séria nem fechada, mas uma postura de profundo respeito pela mensagem de Jesus. Então, é um livro muito espetacular, que eu recomendo muito que quem deseja conhecer um pouco mais da atuação do Dr. Bezerra de Menezes após o seu desencarne, ver a prática. Tem muitos livros do Manuel Flamengo de Miranda, do Manuel acompanha o Dr. Bezerra. Mas para a gente encerrar, falei aqui um pouquinho do desencarne do Dr. Bezerra, falei aqui de como ele foi recebido no plano espiritual e a gente tem um relato também do Chico Xavier de quando se fez 50 anos do desencarno do Dr. Bezerra. Então, em 1950, 50 anos após o seu desencarno, os espíritos houve uma reunião no plano espiritual para marcar uma data de retorno dele. A gente aqui não comemora os aniversários e os espíritos estavam reunidos para comemorar o retorno dele à pátria espiritual. E o Chico foi convidado, o Chico foi assistir. Isso está descrito numa coluna que o Gerson Simões Monteiro escreveu para a gente. O Gerson tinha uma coluna no jornal de circulação aberta e o Gerson então fala sobre ele, sobre esse relato do Chico. E aí, o Dr. Bezerra de Menezes então recebe a visita de Celina e Celina diz que ele havia ganhado um presente, ele ganhou um presente de Maria. Maria diz o seguinte, que ele estava sendo promovido a uma esfera mais alta. E aí, o Dr. Bezerra de Menezes então pensa um pouco e fala a Celina, pede a ela que leve a Maria uma súplica dele. Qual era a súplica? de ficar no seu posto na terra ligado aos seus irmãos de trabalho, ligado àqueles que ainda sofrem na terra. Celina então leva a Maria e retorna com a resposta de Maria que diz o seguinte, que sim, que Bezerra ficasse no seu posto o tempo que quisesse e sob suas bênçãos. Então, em 1950, nós estamos em 2021, o Dr. Bezerra recebeu um chamado um presente de Maria de Nazaré vamos colocar qualquer um de nós se recebemos essa oportunidade qualquer um de nós recebe de ir então para um plano mais elevado para um plano mais evoluído no mundo espiritual e ele pede suplica para permanecer na terra realizando suas tarefas junto aos seus queridos ele fala assim aos seus amigos né aqueles que ele está vinculado junto aos que sofrem então ele abre mão nessa oportunidade e Maria então diz para ele que ele pode ficar o tempo que ele quiser e que continuaria sob as bênçãos dela mas vamos hoje na nossa prece final pedir essa mesma presença talvez você esteja ouvindo tenha alguma questão de saúde talvez você tenha alguma necessidade mais premente né alguma questão algum problema que precisa ser resolvido então eu vou convidar você né hoje a chamar o doutor Bezerra de Menezes pedir a inspiração e ajuda dele e com certeza os bênçãos de Maria também serão derramadas sobre todos nós através desse nosso querido amigo através do médico dos pobres não só dos pobres do corpo mas de todos os necessitados da alma como somos todos nós querido doutor Bezerra de Menezes nessa noite em que nos reunimos aqui para conversar um pouquinho sobre alguns fatos da sua vida pedimos que mais que a curiosidade bibliográfica que o senhor possa nos impregnar dos seus exemplos do seu carinho amoroso para com os que sofrem do seu desprendimento dos bens terrenos em prol do próximo do seu carinho com os espíritos sofridores sua paciência para com todos nós que cada lar doutor Bezerra de Menezes cada família seja visitado nesse momento que as dores sejam amenizadas que essa energia que vem de Maria de Nazaré possa ser levada a esses lares e que doutor Bezerra de Menezes querido nosso amigo amado do coração que nós que trabalhamos também no movimento espírita possamos ter o seu exemplo trabalhando pela união pela unificação por uma divulgação do evangelho com todo o respeito e carinho que o evangelho merece chegando as pessoas que precisam dessa mensagem de Jesus que nossas mãos possam ser inspiradas pelas suas que nossa voz possa se basear na sua doçura que nosso olhar sempre seja o olhar de acolher e nunca de julgar doutor Bezerra desde já pedimos que o senhor também visite o Sérgio com o ser espírita do estado do Rio de Janeiro na sua tarefa de união e unificação e agradecemos do fundo dos nossos corações pelo seu amor pelo seu carinho muita gratidão obrigada Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio Tchau 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 Tchau